Nessa nova etapa da campanha, pessoas a partir de 60 anos, residentes em Fortaleza, que receberam a terceira dose há pelo menos 4 meses, já podem tomar a quarta dose sem a necessidade de agendamento prévio. Para isso, basta procurar um dos pontos de vacinação aqui na cidade, com documentos de identificação e o comprovante da terceira dose. Temos 70 postos funcionando nos dias úteis, a relação desses postos é atualizada diariamente no portal da prefeitura. Além disso, 4 shoppings, Rio Mar Fortaleza, Rio Mar Kennedy e Guatemi Shopping Central, todos funcionando de domingo a domingo, a exceção do Shopping Central, que funciona até sábado, ele não abre o domingo, que no centro da cidade, da Senador Pompeu, temos o SESI Parangaba e o centro de eventos na modalidade drive-thru. De acordo com a prefeitura de Fortaleza, cerca de 317 mil pessoas devem ser imunizadas com essa nova fase da campanha. Mas mesmo ampliando a faixa etária e já oferecendo a quarta dose, mais de 460 mil fortalezenses ainda não retornaram para a terceira dose. É sempre importante reforçar a importância de completar o ciclo vacinal. Extremamente importante a vacinação desse público. Por que está sendo para eles? Porque é exatamente o público que quando adquire a doença, tem formas mais graves, tem uma maior demanda de internação e tem também um risco aumentado de desfecho desfavorável, que é o óbito.